Acabei de entrar. Ainda estão averiguando a cena do crime. Não deve demorar. O que é isso? Acho que é um pedaço de vela. Tá tudo bem? Eu tô indo pra aí. Daemon. Stefan. Olá, irmão. O que é isso tudo? O que tá fazendo? Tarefas diárias. O que tava no cofre, Daemon? O que tá te segurando? Ah, isso não importa mais. Só o que eu tenho feito. Devia se orgulhar de mim. Só mato pessoas ruins. Cadê o Enzo? Vai pra casa, Stefan. Estamos bem aqui. Em um abatedouro? Cercados de morte. É quem nós somos, irmão. É isso que temos sido por 160 anos. Sei que você acha que vale a pena lutar pra viver a sua vida heróica de ilusão, mas pra mim já deu. Desligou a humanidade, não foi? É sempre mais fácil. Eu posso te ajudar a recuperá-la. Eu sei que pode, mas eu não quero. Eu sei onde tudo isso termina, e acredite, a humanidade não vai me salvar disso. Não tô entendendo. Eu tô falando de inferno, irmão. E não o tipo de inferno que te prende numa pedra. Um inferno de fogo e enxofre. Eu já vi isso. Eu conheci de perto. Eu senti. Provei. Tá além da sua reputação. Isso não faz sentido nenhum. Tá bem. Vai embora. Ele não te quer ainda. Vai embora com seu cabelo intacto de herói. Não volte mais. Eu não vou sem você.